Bem, eu vou iniciar esse voo aqui. Eu queria ter começado mais cedo um pouco. Na verdade, eu queria pegar o pôr do sol, mas eu não tive tempo. Então, eu estou vindo já depois do pôr do sol, felizmente não deu para pegar o pôr do sol, mas vou pegar o início do anoitecer, que também é muito bonito, dá uma imagem muito boa. Esse local aqui fica na divisa do estado de Goiás com Mato Grosso, entre a cidade de Santa Rita do Araguaia, que é no Goiás, e Alto Araguaia e Mato Grosso. Aqui, agora, onde eu estou, é Santa Rita do Araguaia. Estou passando o drone lá para o estado do Mato Grosso. Ali é o Rio Araguaia. O Rio Araguaia é a divisa entre os estados de Mato Grosso e Goiás. Quero fazer um voo tranquilo, não é um long range. Vou aí só no máximo uns 300 metros por aí e já vou voltar só para ver mesmo o anoitecer aqui da cidade de Alto Araguaia. Queria ter pegado o pôr do sol, mas cheguei um pouco tarde. Tempo estar bastante fumaçado, não é nublado não, é fumaçado mesmo, isso é fumaça. Tem 15 satélites, 75% de bateria. Essa cidade que nós estamos vendo aí é Alto Araguaia. Santa Rita fica para o outro lado, fica aqui para o lado que eu estou. Já estou a 252 metros. Aliás, 252 metros de altitude, né? 730 de distância. Hora que começar a perder o sinal, eu vou voltar. Aí é o centro de Alto Araguaia. Já começou a dar alguma interferência, começou a ficar preto e branco. Eu vou voltar porque não tem porque ir tão longe. Vou começar a voltar. Agora a gente está aí de Alto Araguaia, Mato Grosso, para Santa Rita. Essa cidade que a gente está vendo aí agora é Santa Rita. Vou tentar apontar um pouquinho mais para o centro da cidade. Aí, isso aí é Santa Rita do Araguaia, no estado de Goiás. Vou baixar a câmera aqui, olha. Dá para ver bem a divisa. Olha aí, aqui a gente está passando pela ponte do rio Araguaia. Cruzando aí os estados Mato Grosso e Goiás. Estamos agora aí bem em cima da ponte mesmo. Começou a dar bastante interferência. Eu acredito que é porque o drone está bem no centro da cidade, né? Tem bastante rede de Wi-Fi e dá bastante interferência. Mas já começou a melhorar, já. Já estou retornando também. Estou a 540 metros de distância. Já melhorou bem o sinal. Vou dar uma levantada no gimbal. Já está bem próximo. A 300 metros já consigo ouvir o barulho dele. Tem 51% ainda de bateria. E está aí a cidade de Santa Rita do Araguaia. Do outro lado, vamos virar aqui para a gente ver a Altaraguaia. Olha só, Altaraguaia. Mas vamos virar de volta. 100 metros de distância só, mas ainda 270 de altura. Começa a baixar também. Começa a baixar também. 15 minutos de distância só. Só consigo ouvir, mas não consigo enxergar ele ainda. Ah, não consigo, está bem em cima de mim. Olha o tanto que a cidade está Enfumaçada Nós estamos já no dia 17 de setembro Já há mais de três meses sem chuva Só fumaça mesmo Só queimada, só fumaça Complicado Olha só, para esse outro lado aí é alto, Araguaia de novo Já vou trazer de volta porque já está a menos de 30% de bateria Eu não gosto de voar com a bateria a menos de 30% Desligar o modo Sport para aterrissar Está só 22% de bateria É claro que dá para voar um pouco bom ainda Eu já voei com ele até chegar no 0% Mas eu não gosto Está aí Mais um voozinho tranquilo aí com Spark Tirar uma fotinha para registrar E aí Legenda por Sônia Ruberti